Ainda adaptado, já pronto para brigar por uma titularidade? Já há uns 10 dias aí também, mas dá para brigar. Esses treinos que a gente vem fazendo aí, dá para mostrar a competitividade do grupo, que é muito grande, mas eu vou procurar fazer o meu trabalho aos poucos e assim buscar o meu espaço. E concorrência, que não é fácil no ataque, você está observando quantos atacantes você ainda tem? Não, com certeza, não é atacante de qualidade, que tem o clube do Santa Cruz, mas eu estou tranquilo. Eu sei das minhas qualidades, das minhas capacidades, então eu vou procurar dar o meu melhor aí, para se Deus quiser, ser um atacante da equipe. Não sou eu, mas todos vão estar brigando também, quando eu sou a titularidade da equipe, então eu não sou diferente, vou dar o meu máximo, me esforçar, me empenhar, para buscar o meu objetivo. Estou me sentindo muito bem, apesar de estar aqui jogando no Santa Cruz, na grande equipe. Estou perto de casa, perto da minha família, perto dos meus amigos. E o ambiente aqui é muito bom também, tenho grandes amigos aqui também, que me ajudam, conversam comigo dia a dia. E graças a Deus estão me sentindo bem à vontade, e estão me dando mais força, mais empenho para trabalhar.